No programa do Faustão desta segunda-feira 14, João Guilherme Silva, filho do apresentador Fausto Silva, revelou em conversa durante o programa que o seu pai é viciado em comprar roupas. Faustão estava comentando sobre seu filho não ser consumista, apesar da boa condição familiar, e em dado momento, perguntou a João se ele dava presentes para a namorada, Schneider Moura. Você dá presente para sua namorada João? Perguntou o apresentador. Para sair dessa situação, João Guilherme comentou sobre o vício do pai. Eu sou um cara que gosta de moda, de roupa, mas eu não tenho esse negócio. Eu só estou dizendo isso porque você é pior. Você olha o armário dele e olha o armário da minha mãe, minha mãe parece o homem da relação. Ele fica o dia inteiro no shopping. Faustão conta pares de sapatos. Após João revelar que o pai é viciado em compras, Faustão respondeu em tom de brincadeira. Eu não sei nem por que ele está aqui. Sônia Abrão leva ele, só vem aqui pra fazer fofoca. Já não é novidade para ninguém que a condição financeira do Faustão é pra lá de boa. Sendo um dos apresentadores mais antigos da televisão brasileira, Fausto Silva criou seu salário altíssimo ao longo dos anos. De acordo com a coluna O Melhor da TV, Faustão recebe na Band, o equivalente a 5 milhões de reais de reais. Valor próximo ao que ele recebia na Globo. A boa condição financeira também vem junto do vício em fazer compras.